Levítico 19 é dividido em duas sessões Na primeira sessão ocorre a repetição de diversas leis com o objetivo de fixar na mente do povo a vontade de Deus acerca de diferentes temas, especialmente relacionados com a nova vida em comunidade que teriam após a libertação do Egito A segunda sessão trata especialmente da necessidade da prática da justiça nos julgamentos e nos negócios Nota-se no capítulo uma mistura de diversas leis morais, éticas, religiosas, rituais destinadas a regular o relacionamento com Deus e com os outros seres humanos especialmente protegendo aqueles em posição de fragilidade e em perigo de serem maltratados por outros O objetivo da mistura é mostrar que o povo de Deus deve ser justo e santo em todos os aspectos da vida incluindo aquelas áreas consideradas seculares como trabalho, negócios, relação com estrangeiros, entre outros Na realidade, o povo de Deus deve imitar sua santidade Logicamente dentro dos limites humanos E seguir os princípios divinos tendo como base o amor altruísta Nesse sentido, aqueles que representam a Deus aqui neste mundo devem seguir o estilo de vida que reflita o caráter de Deus Entre as orientações e leis relacionadas ao cuidado com os mais frágeis na sociedade Estava a prescrição de não colher os cantos das lavouras E não rebuscar o grão e o fruto que caísse na hora da colheita Para que os pobres e estrangeiros pudessem colher esses alimentos Além disso, Deus proíbe a opressão ao próximo Bem como ao estrangeiro e exploração do trabalhador comum Deus também orienta sobre o devido respeito ao surdo e ao cego Devendo ser tratados com o necessário respeito e cuidado No aspecto das relações humanas em geral Entre outras coisas, Deus proíbe a mentira, o furto, a vingança O andar com o fofoqueiro e exige o respeito aos mais velhos No capítulo, Deus também proíbe o alimentar-se do sangue A consulta aos necromantes e adivinhos e relembra o mandamento do sábado Quanto à sexualidade, Deus proíbe o cruzamento de espécies diferentes Entre os animais, a exploração sexual de uma escrava E a prostituição de uma filha O que ele chama de maldade Finalmente, no decorrer do capítulo Por quinze vezes é utilizada a expressão Eu sou o Senhor Que aparece atrelada a cada mandamento que ele prescreve Por meio dessa repetição, fica claro que o caráter de Deus Não permite as atrocidades combatidas pelas diversas leis dadas por ele Além disso, fica claro que a adoração a Deus Não se dá apenas quando nos inclinamos em oração perante ele Ou louvamos o seu nome através de cânticos espirituais Não Quando obedecemos as suas leis E somos fiéis no nosso relacionamento com ele E com o nosso próximo Estamos adorando a ele Estamos representando dignamente o seu caráter Perante o mundo Perante a sociedade A lei de Deus É a mais sincera demonstração de amor pelos seus filhos E ele está disposto a auxiliar todo aquele que se dispõe a obedecê-lo Amém